Está sofrendo com razão e proporção para PM parar? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Renato, sou professor desde 2004, um dos criadores do método MPP e do canal Matemática para Passar, que você está aqui para ver esse vídeo, e também do site Matemática para Passar, onde já aprovamos milhares de alunos. E agora você está prestes a ver o que os nossos alunos usam sobre razão e proporção. Primeira coisa, no método MPP a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, para você ganhar tempo. E o que você precisa? Você precisa saber a teoria e exercitar, porque matemática é assim que você vai aprender. E um dos pilares do método MPP é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício. Então vem comigo aqui para saber a definição de razão. Qual é a definição de razão? É uma fração. Se é uma fração, tem o cara de cima e tem o cara de baixo. Então, razão de A para B. Repara, aqui eu estou fazendo a razão de A para B, o A em cima e o B embaixo. Tudo bem? O que você deve prestar atenção na razão? Na ordem. A ordem, que ordem? A para B, se eu trocar a ordem fica B para A. É diferente. Mas, Renato, como é que eu vou saber qual é a ordem da razão? A questão vai te falar. Vem comigo que eu vou te ensinar. Proporção, agora. O que é proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Na proporção, você vai ter A sobre B, igual a C sobre D, igual a E sobre F, igual a pontinho, pontinho, pontinho. Tudo bem? Pontinho, 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 assim por diante. Beleza? Isso que é a diferença, isso que é razão e isso que é proporção. Você, provavelmente, viu muito na vida a proporção assim com a tia teteia. 2 sobre X igual a 4 sobre 10, não é isso? Aí você lembra? Multiplica cruzado. Aí fica como a brincadeira, lembra? Multiplica cruzado. 4 vezes X é 4X, 2 vezes 10 é 20. 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Logo, X vale 5. É isso que você viu. E, provavelmente, você assistiu a uma aula onde falaram para você, produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Te deram toda aquela teoria que você, na hora de botar na prática, não consegue. Mas isso vai mudar, porque agora você está com o método MPP e aprendeu o que é razão e o que é proporção, agora você vai aplicando, você vai estar na parte aplicando e aprendendo com o método MPP. A teoria é aquela. Agora a gente vai aplicar e aprender, porque você só vai aprender mesmo se aplicar e exercitar. Primeiro pilar do método MPP é o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já responde 50% dele. Mentira, isso não é possível. Totalmente possível. Como? Subliando. Você vai interpretar. Uma vez que você interpreta, identifica o que o problema está pedindo, você já tem 50% dele. Então, vamos lá. Os índios de Manil fazem parte do complexo cultural de 22 povos indígenas da Amazônia Brasileira. Somam cerca de 12 mil pessoas, vou sublinhar, das quais 4 mil vivem no Brasil e o restante na Colômbia e Venezuela. O restante está fora. A razão... O problema está pedindo a razão. Acabou. Já sei que é para encontrar uma razão. Entre o número de índios de Manila que vivem no Brasil e que vivem no exterior. Então, ele quer a razão de quem vive no Brasil para quem vive no exterior. Caramba, Renato. Era só isso que tinha que fazer? Era... Por que nunca me falaram isso? Porque você não tinha o meta do MPP. Agora você tem. Agora vamos lá. Vem comigo. Vamos separar aqui. Qual é o total de pessoas? 12 mil. Das quais 4 mil vivem no Brasil. Então, no Brasil... São 4 mil. Beleza? O restante está na Colômbia e Venezuela. Ele pede a razão. Razão é uma coisa sobre a outra. Lembra que no início da aula eu falei... Eu vou te ensinar. Que ele te mostra. Ele pediu a razão de quem vive no Brasil... Para quem vive no exterior. Isso que ele pediu. Então, vamos lá. Quantos vivem no Brasil, galera? 4 mil. Vou botar até assim. 4 mil que a gente vai cortar. E quantos vivem no exterior? 12 mil? Não, gente. No exterior, é a galera que vive na Colômbia e na Venezuela. Ué, Renato. Mas é Colômbia e Venezuela, gente. É exterior. Saiu do Brasil exterior. Correto? Ou seja, no Brasil vão ser 12... No Brasil não. Perdão. No exterior. 12 menos 4 que dá 8 mil. Então, aqui vai ser... 8 mil. Show de bola? E agora, devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre. Sempre. O mil aqui, que seriam os três zeros, eu corto. E divido o geral por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então, minha resposta é meio. E deixa eu diminuir a temperatura do ar. Meio. Pronto. Essa é a minha resposta, meio. Zero trauma. Então, ó. Te deu razão. Ele te deu não. Perdão. Questão pediu a razão. Você faz assim quando pedir a razão. Ué, Renato. Por que você está falando isso? Por quê? A partir de agora, você vai conhecer o mantra do método MPP. Para as questões de razão, que te dão razão. Com esse mantra, você elimina várias teorias e propriedades que você nunca entendeu. Vou botar aqui um coração. Para você lembrar. Qual é o mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Sempre que a questão te der a razão, você vai colocar o K e vai ver a solução. Lembrando que para você ter acesso a esse material da aula, aqui embaixo na descrição tem um link. Então, vamos lá para a prática. A razão, ó. Método dos 50 de novo. Método dos 50 de novo. Método dos 50. A razão entre o número de homens e mulheres numa sala é dois terços. Então, a razão é dois terços. Sabendo que existem 250 pessoas nessa sala, determina. Ele quer... É um exemplo. Eu quero saber homem, mulher, diferença. Que é geralmente o que ele pede. Mas o mais importante. Com o método dos 50, eu vi que ele deu a razão. Então, já posso usar o mantra. Por quê? Toda a questão que me dá a razão, coloco o K que vem a solução. Agora, vem cá. Qual o total de pessoas que ele dividiu aí? Total. 250. Show? E a razão entre homem e mulher? Então, homem. Mulher. A razão é? Dois terços. Show? Aí, ele quer o número de homens, o número de mulheres. Vamos lá. Lembra disso. Questão que te dá a razão, coloco o K que vem a solução. Você vai colocar o K onde? Aqui, ó. Homens vai passar a ser dois K e mulheres vai passar a ser três K. Por que isso, Renato? Por que, gente? Uma vez que você coloca o K, você resolve tudo. O nome do K, na real, é... Deixa eu agitar aqui. O nome do K, na real, é constante de proporcionalidade. Resumindo. O K é o cara que vai salvar a tua vida. Tá? Por quê? Quando você somar o 2 e o 3, tem que dar 250. Mais 2 mais 3 dá 5. Então, você multiplica o tanto 2 quanto 3 por um número para dar 250. E esse número é o valor do K. E aí, agora eu venho, ó. Se liga. O total, pessoal, sempre é a soma de geral. Então, quando eu somar o homem, que é 2K, com a mulher, que é 3K, isso daqui vai ter que dar 250. Acabou. Quanto é 2 mais 3, meu povo? 2 mais 3 dá 5K igual a 250. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, K fica 250 divididos por 5. Qual o valor do K, galera? 50. Então, o valor do K vale 50. Show? Agora, agora que eu tenho o K, eu consigo resolver as outras partes. O A, ele quer achar o número de homens, né? Então, ele quer achar homem. Homem é 2K. Quer achar homem. Homem é 2K. Tudo bem? Qual o valor do K? 50. Então, vai ficar 2 vezes 50. Quanto é 2 vezes 50? 100. Então, homens dá 100. Essa foi a letra A. Agora, vamos para a letra B. O que diz a letra B? O número de mulheres. Então, mulheres é 3K. Qual o valor do K? 50. 3 vezes 50 dá 150. Acabou. Beleza? Agora, a letra C. Ele quer a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Cara, como você ali já tem o número de mulheres e o de homens, a diferença vai ser o quê? 150 menos 100, que dá 50. Mas, presta atenção em uma coisa que eu vou te falar aqui. Numa questão de prova, ele só vai te pedir um dos três. Ele não vai pedir os três, tá? E aí, galera, você tem que saber encontrar. Tem que saber encontrar. Só que eu vou te ensinar agora o que eu ensino para os meus alunos lá no nosso curso para a PM Pará. O que eu ensino para eles no nosso curso para a PM Pará? Porque se ele pedir a diferença, você vai ter que fazer isso. Achar o homem, achar a mulher, achar a mulher e diminuir. Ou então, para ganhar tempo, o que você pode fazer? Você pode diminuir no próprio K. Mulher é 3K e homem é 2K. 3K menos 2K dá o próprio K. Logo, o valor é 50. Morreu. Muito mais simples e sem conta. É isso que está lá no nosso curso passo a passo. Choro de bola? Zero trauma aí? Tranquilo? Então, agora, meu irmão, tu já aprendeu razão e proporção. Ué, Renato? Mas aquele monte de teoria que eu via, onde é que está? Gente, pode botar, deixar lá no livro. Aqui é direto ao ponto para tu não perder. Agora que nós aprendemos, vamos fazer questões de prova, tá? Galera, a banca da PM Pará é a Iades. E a Iades é uma banca que não tem muitas provas, muitas questões. Especialmente de razão e proporção, que é esse assunto. O aluno tem que entender que nós somos especialistas no que nós fazemos. Então, você tem que seguir no que a gente fala. Razão e proporção é isso que eles cobram, tá? É, mas como é que você sabe que a Iades cobre se ele não tem muita questão? Porque nesse assunto é isso que é possível cobrar. Então, o que a gente faz? A gente direciona. Até porque é impossível, essa aula aqui é impossível fazer só questões da Iades, porque não tem questões suficientes. Mas já que tem uma aqui, vamos fazer de 2019. O automóvel faz a média de 14 quilômetros com cada litro de gasolina. E 9 quilômetros com cada litro de álcool. Sabendo que 1 litro de gasolina custa R$ 5,00 e que 1 litro de álcool custa R$ 3,50, a razão, uma coisa sobre a outra, está pedindo a razão, entre as médias em quilômetro por dinheiro, né? Por valor desse automóvel, quando abastecido por gasolina e com álcool, respectivamente, vale. Ai, meu Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que achar a média de quilômetro com dinheiro dos dois. Primeira coisa. Então, vamos lá. Vou achar aqui a média da gasolina. Primeira coisa que eu devo fazer. Ele pediu uma razão. O problema é de razão. Estou com 50%. Vou achar a média da gasolina. São 14 quilômetros com cada litro. Sendo que 1 litro de gasolina custa R$ 5,00. Então, a média de quilômetro por money, simples. 14 por 5. Acabou. Média da gasolina é 14 por 5. Pegou, ele já deu. Quilômetro com dinheiro. Quilômetro, 14 quilômetros com dinheiro. Agora, galera, eu vou achar a média do álcool, né? Não é álcool ali? Do álcool, ó. Média do álcool. Quilômetro com dinheiro. Vamos lá. Média do álcool. São 9, sendo que custa R$ 3,50. 9 por R$ 3,50. Aí você, ai meu Deus, eu não sei fazer essa conta com o decimal, gente. É muito simples, ó. Um número depois da vírgula, você bota um zero em cima. Só fazer isso. Então, isso daí fica 90 sobre 35. Show? Vou deixar assim. Tá bom? Vou deixar assim. Vou deixar assim. Vai simplificar não, Renato? Não. Vou deixar assim. Porque o que que ele tá pedindo? Ele pediu a razão da média da gasolina. Pediu a razão da média da gasolina. sobre a média do álcool, né? Essa é a razão que ele pediu. Média da gasolina sobre média do álcool. Show? Vamos lá. Média da gasolina é 14 sobre 5. Média do álcool, 90 sobre 35. Aí você, ai meu Deus. Como é que eu faço isso, Renato? Gente, dividir frações, como é que você faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Renato, eu preciso de um curso que comece matemática do zero. Nosso módulo da PM Pará é pra você. Por quê? Antes de tudo, tem um módulo de matemática básica. Tu vai recordar tudo isso, tá bom? Como eu consigo no curso da PM Pará? Aqui embaixo tem um link na descrição. Agora vamos lá. Repete a primeira. 14 sobre 5. Vezes o inverso da segunda. 35 sobre 90. Choribola? O que que eu vou fazer aqui malandramente? Vou cortar. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 7. E aí eu vou fazer a conta, tá? 14 vezes 7. Quanto é 14 vezes 7, galera? 14 vezes 7 dá 98. Então vai ficar 98. Vai, canetinha. A galera tá me sacanhando aqui. 98 sobre 90. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Então vou dividir em cima e embaixo por 2. 98 por 2 dá 49 sobre 45. Choribola? 49 sobre 45. Tá aí a minha resposta. Qual gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Show? Zero trauma. 49 sobre 45. Cara, se tu seguir tudo isso que tu tá aprendendo aqui, velho, vai acontecer com você a mesma coisa que o Francisco, ó. Bom dia, prof. Sempre fiz cursinhos e quando chegava na matemática financeira eu ficava boiando. Inclusive com cursinhos online. Mas com vocês tudo fica mais fácil. Puxa, me arrependo de não ter conhecido vocês antes. Agora creio que dê certo. Obrigado. Nesse dia de 7 de setembro conseguindo minha independência. Deus abençoe vocês e pra cima deles. Pera aí. Por favor, pelo amor de Deus. Vamos gabaritar que a luz chegou. Uma coisa que a gente fala muito, né? Então, ó. Bateu aí cursinho, cursinho online e não conseguia. Bateu na gente, tá conseguindo. Então, ó. E o método MPP é o melhor pro Francisco e pode ser pra você também. Como eu falei, nosso curso da PM Pará tá com mega desconto, tá? Tem toda a teoria de matemática mais dois bônus. Pra você ter acesso, clica aqui embaixo, assiste uma aula do próprio curso. E eu tô te guardando nas aulas do curso, beleza? Na descrição tem o link e vamos que vamos. Choro e bola, beleza? Porque esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Perdeu o trauma. Você vai ter o modo de matemática básica. Depois vai ter toda a teoria de matemática. Se sair o edital mudar alguma coisa, automaticamente já muda, tá? Na matemática e raciocínio hoje, dentro das matérias que foram oferecidas. Então, não tem mistério. Bora lá? O estádio de futebol apresenta 9 mil torcedores presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do time A e do time B foi de 7 quintos, determine o número de torcedores do time A. Ó, que mantra? Questão que te dá razão, coloco o K que vem a solução. Questão que te dá razão, coloco o K que vem a solução. Vamos lá. Qual é o total, galera? O total são 9 mil. Show? E aí ele fala a razão do time A para o time B é igual a 7 quintos. Deu a razão. Aí ele pede quantos são do time A. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, você aprendeu. Questão que te dá razão, coloco o K que vem a solução. Coloco o K aqui, filho. Coloco o K. E vem comigo, ó. Aqui, ó. Pluf. Se eu somar esses dois, 7K mais 5K, isso daí vai dar 9 mil. Show? 7 mais 5 dá 12K, igual a 9 mil. 12 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, fica 9 mil divididos por 12. Quanto dá 9 mil divididos por 12? Isso daí dá 750. Então, esse é o valor do K. O valor do K é 750. Acabou, velho. Viu como é simples? Agora, o que você vai fazer, meu filho? Você vai pegar aqui e vai achar o valor do A. O A, pessoal, ele é 7K. Qual o valor do K? 750. Então, é 7 vezes 750. Essa é a resposta. 7 vezes 750 dá 5.250. Acabou. Simples assim com o método da MPP. Qual é o gabarito correto? Letra B de bola. Marco V da vitória. Show? Zero trauma. Aprendeu o mantra. Aprendeu o razão e proporção. E bora continuar a nossa evolução. Beleza? Ó. Acompanha a gente. Ah, chegou ao fim. Mas você tem outra missão. Revisar essa aula. Ó, tá aqui, ó. Live. Toda quarta, às 8h02, tá? No Instagram do Matemática para Passar tem live. Tudo bem? E a nossa mensagem, que não pode faltar. E eu tenho um convite para você. Amanhã vai entrar no ar a aula 3 da semana da Matemática e Raciológica. A semana totalmente online e gratuita. E amanhã você vai ter todas as aulas liberadas. Então, o que é que tu faz, cara? Aqui embaixo tem o link. Clica. Vem assistir todas essas aulas que a galera está aprendendo muito nessa semana gratuita. E segunda-feira, 8h, tem a última aula da semana. Ao vivo, aqui no canal no YouTube. Tá legal? Então, cara, não perde tempo. Já agendo o lembrete na aula. Tá aqui no canal. Já agendo o lembrete nessa aula 4. Eu quero gerar lá. Beleza? Mensagem. Cada minuto que passa é uma chance para mudar tudo para sempre. Cara, cada minuto você tem chance de mudar tudo para sempre. Então, faça a tua parte. Porque tu vai mudar tudo para sempre. Não é para o fulano, para mostrar para o ciclano. É para você mesmo. Tudo que você faz é para você mesmo. Se você faz o bem, quem colhe é você. Se você faz o mal, quem colhe é você. O mal prejudicado ou beneficiado pelas nossas atitudes somos nós mesmos. Então, segue isso e vamos fazer de tudo para mudar. Choribola. E eu quero saber de você. Como eu te ajudei com esse vídeo? Se já conhecia o nosso mantra. Se não conhecia, se gostou. Bota aqui nos comentários. Eu vou olhar um a um e vou responder. Eu vou ficar muito feliz disso. E também curte esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Até lá.